Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente OneFootball para Android e também para iOS. Isso é muito bom para nós, que é um momento difícil quanto a libertadores. Então, tem que ter muita ordem, muito sacrifício para poder conseguir no time. Tchará, você está vendo esse momento para você como um recomeço aqui no Atlético, vinha ficando fora das relações com o Levi Kupi e apareceu no time e teve um bom desempenho, conseguiu mostrar alguma coisa nesse clássico, é um jogo importante. Sim, acho que para isso estamos. Sempre o time precisa de um jogador, mas tem que estar aqui. O trabalho sempre deve ser melhor para quando chega o jogo, poder fazer o mesmo, ser bem. Tchará, até o próximo jogo, vai ter uma maioria de torcedores do Atlético. O que isso muda em campo, em busca do título? Como é que vocês vão trabalhar com esse fator? Não, o time tem que pensar mais que todo jogo. O que nós podemos fazer o campo. O time conseguiu um bom resultado. e agora precisamos de todos os jogadores para seguir o sábado. Bom, Tiana, você acredita que o Atlético, apesar de ter perdido o jogo, por tudo que foi, o que aconteceu antes na semana, difícil, saída de treinador, mudança, protesto da torcida, o Atlético saiu fortalecido desse clássico porque está vivo na final, está com chance boa de título. Muito, só pensamos em um jogo de ontem, deixamos atrás, tudo o que passou em Libertadores, em Michigan saiu do campo pensando nesse partido, no campeonato mininado, e acho que foi bom para o que foi o jogo. O Xaga, mesmo o Atlético tendo jogado bem, como você falou, foi pouco, o Cruzeiro acabou saindo vencedor do jogo de ontem. O que o Atlético pode dar mais em campo para conseguir essa vitória? Porque já viu que jogar bem não basta, o Atlético precisa realmente ganhar o jogo e jogar melhor do que o Cruzeiro. Mais intensidade, acho que o time fez um bom jogo, mas pode dar mais. Em cima disso, Thiara, para ser campeão, o Atlético vai ter que fazer algo que ninguém fez ainda nessa temporada, que é derrotar o rival de vocês. Então, o que você sentiu do jogo ontem? Isso é possível? Como fazer para derrotar o Cruzeiro? Bom, acho que antes de tudo isso, temos que pensar em o que nós podemos fazer, temos que pensar em o que temos conseguido até agora, e acho que isso ninguém nos vai tirar. independente do que aconteceu ontem. Independente do que aconteceu ontem, temos que pensar em tudo isso, o que o equipo conseguiu no campeonato mineiro. E na final, acho que deixou atrás de tudo. Você, de certa forma, foi bem muito surpresa ao voltar ao time de titular nesse jogo. Como é que você encarou essa chance que você teve e agora como fica seu futuro? Bom, sempre um jogador quer estar em campo, independente das coisas que acontecem. É difícil para um não jogar mais. Mas, enquanto você faça um bom trabalho, enquanto se prepara bem, a oportunidade vai chegar. O Thiara, o Atlético agora tem uma semana livre para treinar. Quanto é que isso é importante para uma decisão para o Atlético que precisa releitar o resultado? Bom, para poder revertir este resultado, o equipo deve ter muita tranquilidade. saber o que estamos encarando, o que estamos enfrentando. É um grande equipo, mas pensar em que é uma final. E o Atlético agora, com um novo treinador, deu para, nesse pouco tempo que ele já chegou aqui, entender o que ele quer, entender o que ele gosta desde o campo? Sim, o equipo tentou fazer o que se preparou para o jogo. Eu acho que, por momentos, saiu muito bem. Agora, preparar bem esta semana para o sábado. O Thiara, o torcedor atleticano, lançou uma campanha para um treino aberto, no Independência, antes desse jogo contra o Cruzeiro, antes do jogo de sábado. Para vocês, jogadores, muda o que ter esse apoio do torcedor antes do jogo também, em um treino aberto para a torcida poder ir e acompanhar a atividade no Independência? Eu acho que pode ser bom para todos nós, não? Essa motivação. Que os homens querem estar com nós, querem estar com nós, querem estar apoiando. Pode ser algo bom para este gran momento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.